Resident Evil 4 Remake é uma nova versão do clássico jogo de ação-aventura de 2005. O jogo segue o agente especial Leon S. Kennedy enquanto ele é enviado à Europa Rural para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, que foi sequestrada por uma organização misteriosa conhecida como Los Iluminados. O jogo apresenta uma jogabilidade atualizada, com um sistema de mira e tiro melhorado e um sistema de cobertura. Além disso, o jogo inclui novos inimigos, como os ganados infectados por um vírus desconhecido, e novas armas para combater esses inimigos. Os gráficos do jogo também foram significativamente melhorados em comparação com a versão original, com personagens e cenários mais detalhados e realistas. A trilha sonora também foi atualizada, com músicas novas e melhoradas que contribuem para a atmosfera tensa do jogo. Em termos de história, o jogo mantém a trama principal da versão original, mas adiciona novos detalhes e subplots para tornar a história mais rica e interessante. Além disso, o jogo inclui cenas adicionais e novos finais que dão aos jogadores mais opções e possibilidades. Em geral, Resident Evil 4 Remake é uma ótima adição à série Resident Evil, oferecendo jogabilidade atualizada, gráficos melhorados e uma trama envolvente. Ele é recomendado para fãs da série e para aqueles que procuram um jogo de ação-aventura emocionante e desafiador. Atualmente, não há informações oficiais sobre o lançamento de um remake de Resident Evil 4. O último lançamento da série foi Resident Evil Village, lançado em maio de 2021. É esperado que ele seja disponível para as principais plataformas de jogos, incluindo Playstation, Xbox e PC. Também é possível que o jogo esteja disponível para plataformas de jogos adicionais, como Nintendo Switch. Se inscreva no nosso canal ModGamesX no YouTube e fique por dentro das novidades do mundo dos games. Também estamos no Kai e TikTok. Leon S. Kennedy é um dos personagens principais de Resident Evil 4. Ele é um agente especial do governo dos Estados Unidos e é enviado à Europa Rural para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, Ashley Graham, que foi sequestrada por uma organização misteriosa conhecida como Los Iluminados. Leon S. Kennedy é uma das poucas personagens que aparece em mais de um jogo da série Resident Evil. Ele também é protagonista de Resident Evil 2, 1998, e aparece em Resident Evil, Doundation, 2012, e Resident Evil 6, 2012, como personagens jogadas. Ashley Graham, a personagem que Leon tem que resgatar no jogo, é uma jovem americana que é sequestrada por Los Iluminados e é mantida como refém. Durante o jogo, Leon tem que protegê-la e encontrar uma maneira de salvá-la. A dinâmica de Leon e Ashley como protetor e protegida é um tema recorrente no jogo, com Leon tendo que salvá-la de vários perigos e Ashley ajudando Leon em várias tarefas. Alguns jogadores apontam que a história de Leon e Ashley é um dos pontos fortes de Resident Evil 4, com a química entre os personagens e as cenas de ação eficazes contribuindo para a atmosfera tensa e emocionante do jogo. Albert Vizquer é um personagem importante na série Resident Evil. Ele é um antigo agente da Umbrella Corporation e é visto como um dos principais vilões da série. Ele é mencionado em Resident Evil 4, mas não aparece como personagem jogável. Em Resident Evil 4, Vizquer é mencionado como sendo o líder da organização Los Iluminados, responsável pelo sequestro de Ashley Graham e pelo ataque ao vilarejo onde o jogo se passa. Embora ele não apareça diretamente no jogo, sua presença é sentida através de seus subordinados e sua influência sobre os eventos do jogo. Vizquer é conhecido por sua inteligência, força física sobre-humana e habilidade de combate, ele é considerado um dos maiores vilões da série Resident Evil. Ele aparece como personagem jogável em outros jogos da série, incluindo Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Resident Evil 6. Resident Evil 6. Música 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 Tchau!